O que? Ha 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 O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Ha 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 Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças Tem medo de carita Ha 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 Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essas crianças que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Sem não comer a comida Vou levar ela pra mim Ha 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 What? Boi, boi, boi Boi de um corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida Se eu não comer a comida Vou levar ela pra mim Ha 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 Bui, 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 bui da cara branca